Minas Esporte, com Chico Maia. Oferecimento, chegou o novo Iveco Daily Raimetic, o Daily com câmbio automático. O Chico, você não estava aqui ontem não, mas Murilo deu uma de... Fã ou hater, como se diz, porque ele cravou ontem um 3x0 para o Cruzeiro. Aí eu fiquei pensando na hora, assim, gente, mas que coisa, né? Murilo apossando aí no Cruzeiro e deu no que deu, né? 2x0 para o Souza, uma eliminação fechatória, né? Tudo bem aí, amigos? Beleza? Eu estou ótimo. É, rapaz, até parecendo que o Murilo é cruzeirense, né? 3x0, poxa vida. Aí deu no que deu, né, Chico? Foi tudo planejado. Detalhe é que o Cruzeiro ontem usou a estratégia errada, partiu para cima faltando 10 minutos, quer dizer, poxa, o 0x0, o Cruzeiro estava classificado. Partiu para cima, tomou o gol de contra-ataque, daí a pouco partiu mais para cima ainda, tomou outro gol de contra-ataque. Danilo Bala é o nome da perna. Danilo Bala. O futebol brasileiro é maravilhoso. Impressionante, né, Murilo? Pois é, hein? Pois é, Chico, foi assim, não vou dizer surpreendente, lógico, Cruzeiro era o favorito, Cruzeiro favorito, como você disse, estava conduzindo o jogo com certo risco, né? Estava deixando o Souza jogar, e o Souza mostrando mais vontade, aquele campo encharcado ali, enfim, Cruzeiro deixando o Souza jogar, e de repente, já no final da partida, dois gols, né, e o segundo gol, um golaço, né? E eu estou me divertindo muito aí com a... A Copa do Brasil é sensacional, e o futebol brasileiro é muito bom, né? A zoeira depois é boa, né? O presidente do Souza, você imagina a festa que está lá em Souza, na Paraíba, você imagina a festa, isso é muito legal da Copa do Brasil, né? Essas cidades pequenas, time pequenos, Galo do Cruzeiro, imagina, é carnaval hoje lá. Pois é, e os atleticanos dando troco, não é, Murilo? Porque o Galo, quando foi eliminado pelo Afogados de Engazeira, Pernambuco, a gozação foi terrível, até hoje tem a cruzeirense que izou o atleticano por causa do Afogados. Agora, o atleticano dá o troco com esse Souza, lá da Paraíba, cidade que fica a 450 quilômetros de João Pessoa, 70 mil habitantes, o estádio é bomboneira, só que ontem não foi tão bomboneira assim, porque havia 2.390 torcedores pagantes, e o detalhe é que a chuva é que foi a grande protagonista do espetáculo, além do artilheiro Danilo Bala, porque o Cruzeiro poderia ter usado a melhor condição técnica individual de seus jogadores, poderia ter dominado ali a bola, segurado, mas não, o Cruzeiro entrou no jogo do Souza, partiu para cima, e faltando poucos minutos para acabar, vai para cima, para quê? Aí é que vem o lado da experiência de um técnico de futebol, o Lara Camon se esqueceu desse detalhe, podia jogar com regulamento debaixo do braço, vamos segurar aqui, dar bicudo, bola para frente, usar aqui que é mais fácil você se defender quando não há condição da bola rolar no gramado, mas não, partiu para cima, tomou 2 a 0, está fora da Copa do Brasil, esse Danilo Bala, o Souza é o 18º time na carreira dele, viu gente? Ele tem 30 anos de idade, nasceu em Propriá, em Sergipe, jogou inclusive na Macedônia, jogou na Macedônia, jogou em dois times mineiros, disputou o Campeonato Mineiro pelo Boa 2017 e pelo Uberlândia em 2018, vai ficar na história do Cruzeiro por ter eliminado o maior vencedor da Copa do Brasil, agora o Cruzeiro se concentra no Campeonato Mineiro, no Campeonato Brasileiro que vem, e vai administrando aí essa turbulência com essa eliminação, viu gente? É, e aguentar a gozação que o futebol é sobre isso, e é muito bom por causa disso também. Chico, então amanhã voltamos para fechar a semana e falar de Mineiro, né? Rodadeiro, fim de semana. Pois é. Falar do Mineiro, sábado tem clássico, o América e Atlético, amanhã a gente destrincha esse clássico do galo contra o coelho. Um abraço para vocês. Valeu.